A mesa de som Arcano AF12, uma interface USB Olá amigos do áudio, eu sou o Eduardo Matos e vou falar pra vocês hoje de uma mesa que tem me surpreendido pela qualidade e a robustez na construção É a mesa de som Arcano AF12, que também é uma interface USB A AF12 Arcano é uma mesa de som com 12 canais de entrada A mesa AF12 Arcano entrega um suporte a diversas funções que vão desde preampos de qualidade até conversão de sinal, pois ela é uma interface Porém, ela grava apenas LR, ou seja, ela grava no formato estéreo Ela pega todos os canais e converte em dois canais Tem ótima qualidade e os efeitos de som são de 32 bits, que é um padrão usado nos estúdios Além disso, a mesa AF12 Arcano contém conexão Bluetooth, MP3 player Conexão USB direta com o computador para gravar o sinal estéreo Com alta qualidade e conversão típica de interface profissional Os efeitos de áudio, reverb e eco são de alta qualidade, tendo 32 bits A mesa tem três equalizadores por canal Agudo, médio e grave Essa mesa também tem Phantom Power, mais 48 volts Saída para fone de ouvido e ela é bivolt automática Gravamos até no Audacity e a mesa gravou perfeitamente Para você que procura uma mesa para fazer web rádio, esta é perfeita para sua utilização Não se esqueça de se inscrever, ative as notificações Coloque abaixo nos comentários aquele produto Arcano que você gostaria que gravássemos Isso nos ajuda a saber o que você quer que nós façamos Um grande abraço e até o próximo vídeo Um grande abraço e até o próximo vídeo Um grande abraço e até o próximo vídeo